O evento, denominado Inova Agro, é uma realização da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco com patrocínio do CONFEA, o Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia e apoios de instituições como a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem a participação de profissionais do setor e estudantes de agronomia e cursos da área de diversas instituições de ensino. Justamente para a gente discutir com os professores, acadêmicos e profissionais também a sustentabilidade da nossa atividade. Para que lado nós vamos? A produção de alimentos, as matrizes energéticas, as mudanças climáticas. São temas atuais que a gente vê no jornal no dia a dia. E isso tem que estar hoje na formação do futuro profissional? Isso, a gente se preocupa de colocar isso na formação, que se façam mudanças de grade curricular, que se atualize a formação profissional, que dê ênfase às novas necessidades. O profissional de engenharia agronômica transita em diversas áreas do conhecimento. Por isso, a necessidade de buscar atualizações. Hoje, não há campo científico do saber que não tenha relação com a agronomia. Por exemplo, a robótica tem relação, a gente pode colher frutas dessa forma, o uso de drones, o uso de imagem de satélite está muito presente na agricultura, as biomoléculas, os bioinsumos, né? Até a produção de alimentos por outras vias que não a via convencional que nós conhecemos, que é diretamente trazer o alimento do campo, né? Então, inovação na agronomia é fundamental. É algo que realmente nós precisamos preparar. E aqui nós estamos majoritariamente com estudantes dos cursos de agronomia, dos quatro campos da UTF-PR. E o objetivo é esse, né? É começar hoje e preparar o profissional que vai estar trabalhando no campo amanhã. A primeira palestra do evento, O Mundo dos Alimentos em Transformação, foi com o professor John Wilkinson, mestre doutor no Departamento de Sociologia da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e pós-doutorado em Sociologia Econômica pela Universidade de Paris. Atualmente, é professor visitante no curso de pós-graduação na UTF-PR, aqui em Pato Branco. A cadeia agroalimentar é uma ideia nova, um pouco, que mostra que a modernização da agricultura fez com que a agricultura se integra na indústria. Então, você tem um encadeamento de atores ao longo da produção, até o consumo, que a gente chama de cadeia. E só quando todos os atores na cadeia estão se entendendo, que a cadeia funciona bem. A palestra do professor da UTF-PR de dois vizinhos, Sérgio Miguel Mazzaro, muito requisitado em todo o Brasil nos dias atuais, tratou do despertar da nova era do agronegócio. Os desafios partem desde um processo de entender o sistema, uma mudança climática, fazendo com que realmente nós sejamos cada vez mais assertivos, para que a gente consiga produzir alimentos saudáveis e em quantidade. A sustentabilidade do processo produtivo deve ser uma meta constante. Uma das questões muito importantes nesse momento realmente é sustentabilidade. Então, nós temos que produzir alimentos com racionalidade, efetividade, quantidade e seguindo princípios de sustentabilidade. E aí